A CIDADE NO BRASIL 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 Deus, o Deus triuno, o Deus santo, Ele que é o Senhor da vida, Ele que é o Altíssimo Criador dos céus e da terra, o Senhor da vida, o Senhor da festa, o Senhor da dança, Aê, aê, meu veres dos clarins, meus ames, meus clarins, do boi, meu amor, que vai concentrando assim. Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! A criação, protagonizamos aqui agora, em nossa querida terra, o show Paraíso, meus irmãos A terra grita por socorro Desfazes baqueiros e baqueiras de pinta, na redenção e tributária, a mensagem da preservação da pauta e da plana A criação Se sustenta em sua evolução A morte do ciclo A morte do ciclo A mãe terra A mãe terra grita A criação A morte do ciclo Tá guardando na manifestação dos filhos de Deus A mãe terra grita por socorro A mãe terra grita por socorro A mãe terra grita por socorro A morte do ciclo A morte do ciclo A mãe terra grita por socorro 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 A mãe terra grita por socorro